Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? Quando vai chegando o dezembro, começam a passar aqueles clássicos filmes natalinos. Então, para aproveitarmos essa época aconchegante, vamos conhecer um pouco mais de alguns desses filmes e você vai se surpreender. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. E se você acha que ser ator é moleza, saiba que a fantasia do Grinch dava o maior trabalhão. A roupa era feita com pelos de ek, que é um tipo de búfalo mais peludão, pintado de verde, que foram colados individualmente e manualmente. Para vocês terem uma ideia, demorou cerca de 4 meses para a roupa estar perfeita. Jim Carrey precisava chegar no estúdio mais cedo, pois demoravam cerca de 2 horas e meia para fazer a maquiagem no rosto dele. Depois de estar com a maquiagem, ele vestia a roupa do personagem e ficava com ela o dia inteiro de gravação. E na hora de ir embora, demorava mais uma hora para remover toda a maquiagem. Acredita nisso? O processo era tão desgastante para o ator que o diretor teve uma ideia inusitada para mostrar apreço ao esforço do Jim Carrey. Em um certo dia, o diretor Ron Howard chegou ao set de filmagem às 3 e meia da manhã e fez a mesma maquiagem e usou uma roupa de Grinch pelo dia inteiro. O mais engraçado foi que quando o Jim Carrey viu o outro Grinch no cenário, ele ficou bravo, achando que era um dublê para alguma cena, mas que não estava aparecendo com ele. Depois da confusão, o Jim Carrey ficou muito feliz com a atitude do diretor, já que pelo menos por um dia o diretor sofreu mesmo que ele. Agora, um outro filme que muita gente deve se lembrar de passar na época de Natal era Um Herói de Brinquedo, com o ator Arnold Schwarzenegger. O filme começava com uma premissa super simples, um menino querendo o brinquedo de um super-herói como presente de Natal e seu pai dele, deixando tudo para a última hora. E nesse mesmo filme, em meio a muitas confusões, temos Arnold Schwarzenegger se tornando o herói que seu filho adorava. É sempre legal ver como algumas coisas são feitas nos filmes, mas sem dúvida alguma, uma das partes mais trabalhosas e importantes desse filme é o traje do Turbo Man. We kind of thought, well, we'll just take, like, a tight body stocking and we'll just put it on him, because he still had an incredible body. But when you put the body stocking on him, his body went away. Suddenly he just looked like a big guy in a tight shirt, but you didn't see any muscle definition. So we do a plaster, wrap, body cast of him. Você é quase não capaz de respirar, mas você não consegue respirar, mas você não consegue respirar, mas você se sente muito constrindo, constrindo, claustrophobic, quando eles colocam isso no. Eles tinham esses plástico gauzes que são sensíveis de calor. Quando você weta eles, eles começam a ficar muito warm, e então eles ardenam. Eles tinham plástico, pequeno batalho, set up, e eles tinham todos os estripsos lá fora, pronto para ir. Uma curiosidade sobre o filme é que dois atores interpretam o Turboman, Schwarzenegger, no fim do filme, e Daniel Riordan, que é quem veste o traje do filme. Além dele ser a voz oficial do herói, mas Riordan teve um grande problema durante as gravações. Acontece que o ator tem muito medo de altura, e ele precisou lutar contra seu medo para gravar várias das cenas em que o herói aparece voando. E provavelmente, se você se lembrou do filme, deve ter se lembrado da parte final, onde o Schwarzenegger já está trajado como herói e tem que combater o vilão em meio a um desfile. Toda essa cena, que é sem dúvida a mais memorável do filme, demorou ao todo três semanas para ser gravada. Mas se o assunto é filme natalino, temos que falar sobre Esqueceram de Mim. O filme é, de longe, um dos mais lembrados quando o assunto é Natal, além de ser o início do ator Macaulay Culkin. O ator já havia feito papéis antes, e fez muitos depois, mas foi nesse filme que ele estreou. E claro, o fato de ter sido reprisado inúmeras vezes deve ajudar bastante. Eu lembro que eles me deu a câmera quando eles estavam gravando o O'Hare, que é o whole sequence, a whole família está lá, e nós estamos lá, indo até o aeroporto. Ação! Achei-se! 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 E aí, eu não esqueci por que eu era lá, porque eu era realmente não mesmo naquela cena. Combin, eu era aqui! Mas eles me de ter, eu acho que eles estavam gravando outros coisas. Mas eles eles estavam gravando para um 9-year-old, e era um 9-year-old, em um camcorder, que era um grande problema, 17 anos atrás. Há uma camcorder era um grande problema. Eu shot um pouco no aeroporto. E pareceu, eu estou indo até lá, como eu estou indo a tudo, em um, 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 todo, eu estou indo até lá, tudo, até assim como é, como eu estava com a minha sua, eu estou indo entre as pessoas, e eu estou indo entre as pessoas, e eu estou indo lá, O que é que você está trabalhando em Chicago? É ótimo, é isso que você está trabalhando em Chicago? Você está trabalhando em Paris. Eu sou a method actor, sim, eu estou em Paris. Eu estou só filmando meu outro documentário aqui. Essa área tem que ter crédito para os filmes. Você tem. Jan, esse é outro set-up. Alô, uma hora. Esse filme tem um montão de cenas nostálgicas. Por exemplo, a cena em que a aranha anda no rosto de um dos bandidos. Já imaginou como essa cena foi feita? Se fosse um filme atual, provavelmente você iria pensar que foi CGI, não é mesmo? Mas naquela época eles não conseguiam fazer coisas tão incríveis assim, então tiveram que fazer da forma mais simples possível. usar uma tarântula de verdade. E se não bastasse ser de verdade, ela era venenosa. Se alguma vez você se surpreendeu com a atuação do ator Daniel Stern nessa cena, parecendo estar desesperado de medo, então saiba que o medo era real. E o filme foi colocado no livro dos recordes por ser o filme de comédia live-action que mais lucrou em seu país de origem, tendo uma receita bruta de 285,7 milhões de dólares. E esse título durou 27 anos, pois em 2017, um filme chinês conseguiu faturar 286 milhões de dólares, considerando apenas o país de origem. E agora, para finalizar, quem aí se lembra de O Expresso Polar? O Expresso Polar foi, durante bastante tempo, uma das animações mais incríveis já lançadas para o cinema, e o termo animação pode parecer estranho quando o filme quase todo foi feito com atores reais usando captura de movimento. Mas muita gente não gostou desse filme, e um dos motivos foi justamente a qualidade da animação. É estranho, mas existe uma coisa chamada de vale da estranheza, que é quando temos algo muito parecido com nós, humanos, mas ainda assim conseguimos perceber que é artificial. E quando você olha esses robôs que tentam ser parecidos com humanos e acha eles meio estranhos, e a animação desse filme se encaixa perfeitamente nessa descrição, ela é parecida demais com rostos humanos, mas ainda tem aquele tom artificial, e isso gera, em algumas pessoas, essa sensação de que tem algo errado. Curioso, né? Aproveite e comenta aí se você sentiu algo estranho ver esse filme. Mas mesmo com muita gente achando ele um pouco estranho, esse filme ainda ficou bastante famoso, e é, sem dúvida alguma, um clássico natalino. E como você pode ver agora há pouco, Tom Hanks fez vários personagens durante o filme. I'm the boy himself. I believe. Although, through many generations of computer artistry and what have you. I'm the father. Gotta be asleep by now. He used to stay awake all night waiting for Santa. I'm the conductor. Watch your step, please. Thank you. No, thank you. As well as the, um, the hobo. You mean this guy? And Santa himself. What was that you said? I believe. This is yours? It's just amazing to watch him, so you could quickly see him turn from one character to another. Let's have this fellow here. And he does it with such ease that it's wonderful to watch him pursue all these different roles in one movie because he has the ability and the gift to do it. And speaking of gifts. Seeing is believing. I've never been late before. And I certainly am not going to be late tonight. Well, you coming? Por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado de ver um pouco por trás das câmeras desses filmes tão nostálgicos nessa época. E deixe nos comentários qual é o primeiro filme que vem na sua cabeça quando chega a época de Natal, mesmo se o filme não apareceu aqui. Conta pra gente. Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal para continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL